Estamos aqui na queda livre paraquedismo, e tem um cara aqui chamado Fábio, vem fazer um salto duplo de paraquedas e vai saltar aqui com o Fagundes. Fábio, primeiro salto, seja bem vindo a queda livre, vamos treinar para o salto? E aí Fábio, vamos na rota de sardinha aqui agora, e agora tem mais gente, só pulando para descer. Vamos lá, vamos lá, pelo menos essa gente está de paraquedas. É o meio de transporte, vamos lá, vamos lá. É o meio de transporte, vamos lá, vamos lá. E aí Fábio, vamos pilotar isso aí? Vambora cara! Puxa sempre na vertical a mão quando eu pedi. Aê! Levanta aqui lá! Vira para a esquerda agora! E aí Fábio, gostou? Fábio, aqui na queda livre, mandou um belo salto. Fábio, obrigado pela confiança, seja bem vindo! Obrigado! Valeu! É o seu parceiro ali? É! Vamos filmá-los aí, Fábio. E aí? E aí Juninhos! 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 A gente está amarrado! Beleza? É o número 1 assim que está bom! Valeu meu garoto! Valeu! Valeu! Aê! É isso aí Fábio! É isso aí Fábio! Mandaram bem demais! Show de bola! Juntei meu irmão, junta vocês dois aí, Fábio! Junta aí, junta aí, junta aí! Fazer uma foto legal! Foi de pesado! Aê Juninhos! Bem-vindo à queda livre! Valeu garoto! Valeu! Aê! Tchau! 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 Tchau!